O olhar atento da criança demonstra o quanto esse momento era esperado. Porém, o tempo que a Igreja Santa Catarina levou para ser revitalizada já é coisa do passado. Construída em 1942, traz consigo um conjunto arquitetônico de belo traço. Com a inauguração, vem a esperança de dias melhores para a comunidade, que leva o mesmo nome da Santa, Padroeira do Estado. A gente está muito contente hoje e é um ponto turístico do nosso município. A gente tem dois condutores de turismo formados aqui da comunidade que vão trabalhar, vão estar trazendo grupos aqui, a gente tem a nossa associação, nós temos pousada. Então, assim, conseguir divulgar bem, trazer, deixar essa igreja voltar a ser ativa, é um ponto turístico do nosso município mesmo. O trabalho solidário durou quatro anos e teve a participação de vários segmentos. Uma demonstração de que as pessoas podem ser agentes de sua própria história, superando diferenças e unindo forças. Foi assim que, a partir de um projeto da Associação Acolhida na Colônia, apoiado pela Fundação Interamericana, que aconteceu a restauração desse importante patrimônio arquitetônico. Especialmente para quem tem um projeto de desenvolvimento integrado do turismo, que, sem dúvida, o turista vem para Santa Rosa, fica hospedado com conforto dentro do projeto da Acolhida na Colônia, mas que tem um rol de atividades, poder visitar igrejas, visitar as cachoeiras, o balneário, o paraíso das águas, e a cada dia mais, revitalizar atrativos turísticos para Santa Rosa. A comunidade de Santa Catarina, a sete quilômetros do centro de Santa Rosa de Lima, festejou com muita alegria. A localidade que, por muitos anos, sofreu com o êxodo rural, tem a possibilidade de, através do turismo sustentável, fazer com que a região se desenvolva. Era grande essa comunidade, mas por motivo da... Muita gente trocou a terra pela cidade, foi ficando mais fraca a comunidade. Outros, né, houve novas comunidades, Santo Antônio, Rio do Meio, então foi ir devagar. E se não fosse esse projeto, nunca nós restaurávamos mais, arrumávamos essa igreja. Não era fazendo festa, não era pedindo prenda que nós ia chegar onde nós cheguemos. Não, graças a esse projeto. Dom Wilson, bispo da Diocese de Tubarão, participou da celebração e destacou a importância social e religiosa que tem a restauração da Igreja Santa Catarina para a comunidade de Santa Rosa de Lima. Que fosse um momento mesmo de reestruturação da comunidade. Que famílias viessem mesmo morar aqui, que essa igreja começasse a ser frequentada pelas famílias, que outros tantos que eu tenho certeza gostarão de vir visitar aqui, encontrasse uma comunidade também de fé. Não só uma comunidade para acolher por outros interesses, mas também que pudesse vir aqui rezar. Santa Rosa de Lima, agora, tem mais um local para ser visitado. Turismo religioso, agraciado pelo encanto da natureza.